O que venho fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber, não sou culpado pelos seus erros E diria que um dia os papéis iam se inverter, e não toque mais o mundo interno, não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora, vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta e escuta calada e vê se não chora, ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou, foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí, foi ela que julgou as minhas lágrimas Me fez sorrir, ela me aceitou do jeito que eu estou e é com ela que eu estou Quem diria que um dia os papéis iam se inverter, e não toque mais o mundo interno, não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora, vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta e escuta calada e vê se não chora, ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou, foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí, foi ela que julgou as minhas lágrimas Me fez sorrir, foi ela que me aceitou do jeito que eu sou e é com ela que eu estou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí, foi ela que julgou as minhas lágrimas Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí, foi ela que me aceitou do jeito que eu sou e é com ela que eu estou É com ela que eu estou Foi ela que eu câí, foi ela que eu estou Foi ela que eu conheci Foi ela que você